Nelconque Sapopemba, obras iniciadas, é o seu Smart AP, o conceito que tem 100% de aproveitamento de área. Inclusive, tem o decorado pra você visitar e conferir isso de perto. Eu quero falar um pouquinho da localização. Como o nome já diz, Sapopemba, aqui você estará ao lado da futura estação São Mateus do Monotrilho, também do Terminal São Mateus, tem o Sesc Taquer aqui próximo, Parque do Carmo, Shopping Aricanduva, Avenida Mateu Bacon, Fato Comércio e apartamentos com dois dormitórios, opção de vaga e varanda. Tem lazer sim pra todas as idades, tá previsto churrasqueira, playground, salão de festas e um detalhe que faz toda a diferença. Eles entregam um apartamento com persiana integrada nos dormitórios, piso laminado nos dormitórios, bacias com acionamento dual flash e muito mais. Vem conferir isso tudo de perto, porque tem plantão aqui diariamente. Agora vamos falar um pouquinho da forma de pagamento. Ele está dentro do programa Minha Casa Minha Vida, onde você pode obter um subsídio de até 29 mil reais e tá bem facilitado, porque tem uma pequena entrada e essa entrada pode ser sim facilitada em até 27 meses. E ainda, você pode usar o fundo de garantia. Então tá faltando você correr pra cá. Anote aí, Avenida Sapopemba, 13.302. Você pode ligar pra mais informações, 20 10 70 97. Esse é o Nelconx Sapopemba. Vem visitar e já garante o seu.